E aí, quem nunca brincou com um imã? Quem nunca se admirou com um campo magnético? Hoje nós vamos estudar um pouco sobre o magnetismo, um assunto muito importante e legal que a gente tem na física. Vamos lá! Olá! Você está no canal Cientistas Legais. Eu sou o professor Anderson Lupo Nunes e seja muito bem-vindo. Assista os vídeos que estão aparecendo aí e se inscreva no canal para fortalecer o nosso canal, porque temos conteúdo muito bom que merece chegar a muito, muito mais gente. Dá essa fortalecida, deixa seu like, se inscreva, assista o vídeo que está aparecendo aí. Neste vídeo você vai conhecer a incrível história de Nikola Tesla, um grande gênio da humanidade. E neste outro vídeo você vai aprender a construir um eletroscópio caseiro de baixo custo. Muito legal esse experimento aí! O magnetismo já era estudado, já era observado na Grécia Antiga. Tales de Mileto escreveu sobre esse efeito do magnetismo a partir de uma rocha muito curiosa observada numa ilha chamada Magnésia. E essa rocha recebeu o nome de magnetita e o efeito em si foi chamado magnetismo. A partir de seus estudos, em cerca de 1600, o médico da família real britânica, o William Gilbert, ele fez um tratado sobre eletricidade e magnetismo. Médico da família real britânica. Então, como o hobby, como, ah, não estou fazendo nada, a família real está saudável, ele estudou muito sobre a questão da eletricidade e magnetismo e fez um tratado que praticamente resgatou todo esse conhecimento antigo e experimental que se tinha sobre essas duas áreas importantes da ciência. Campo magnético, o magnetismo, surge a partir do movimento de cargas elétricas. Isso você pode observar muito claramente em um eletroímã. Você tem uma corrente elétrica e em torno dessa corrente elétrica surge um campo magnético. As linhas de força do campo magnético saem sempre do polo norte e entram no polo sul, conforme você está vendo na figura aí. Quando se trata de um eletroímã, nós temos um exemplo mais simples, uma bobina em formato de solenóide. Nessa bobina que você está vendo aí, o sentido do campo magnético é no eixo central da bobina solenóide. Repare que o campo magnético gira sempre em torno do fio, onde passa a corrente elétrica. Para determinarmos a força magnética, usa-se essa equação, onde Q é a carga elétrica, V é a velocidade da carga elétrica e B é o campo magnético. Então, temos aí a força magnética. Temos também expressões para determinar o campo magnético em situações específicas, num fio esticado, numa bobina. Estamos vendo aí algumas dessas equações. Agora, considerando um fio em que passa uma corrente elétrica, essa força magnética vai ser dada pela expressão que você está vendo aí acima. A direção e o sentido da força magnética pode ser vista pela regra da mão esquerda ou pela regra da mão direita, onde podemos alinhar a direção da velocidade ou da corrente elétrica, a direção do campo magnético e a direção da força magnética. E aqueles ímãs permanentes, as rochas, aqueles minérios, a magnetita e outras rochas magnéticas, ímãs naturais ou artificiais, de onde vem esse magnetismo se não tem nenhuma corrente elétrica ali, de modo aparente? Vem de onde? O chave para entender tudo isso daí é o chamado spin. Então, quando a gente fala de spin, é o movimento de rotação do elétron em torno do seu próprio eixo, de um modo bem simplificado. Então, esse movimento, entre aspas, de rotação do elétron em torno do seu eixo, gera o campo magnético. Materiais magnéticos, eles têm muitos elétrons alinhados para o mesmo lado. São materiais onde o spin fica mais ou menos constante. Então, depende da estrutura do material. Tem materiais que não são magnetizáveis. Outros materiais são magnetizáveis e permanecem com esse magnetismo por mais tempo. Então, rochas, minérios, a base de ferro e tudo mais, tem esse magnetismo mais permanente. Em relação às suas propriedades magnéticas, os materiais são classificados em diamagnéticos. Diamagnéticos são aqueles que, quando são colocados na presença de um campo magnético externo, estabelece-se em seu interior outro campo magnético em sentido oposto ao qual ele foi submetido e que desaparece quando o campo magnético externo é removido. Pode-se afirmar que esse material é repelido simplesmente pelo campo magnético. Água, madeira, plástico e alguns metais como mercúrio, ouro e prata são considerados diamagnéticos. E eles se caracterizam por não serem atraídos pelos ímãs. Já os materiais paramagnéticos são aqueles que têm seus momentos angulares alinhados ao serem colocados nas proximidades de um campo magnético externo. Esse alinhamento ocorre paralelamente ao campo magnético externo e faz com que o material se comporte da mesma forma que o ímã normal. Sendo assim, eles são atraídos pelos ímãs e passam a ter as mesmas características que eles. Entretanto, quando o campo magnético externo é removido, o material perde suas propriedades magnéticas e volta a se comportar normalmente. Um exemplo, alumínio, sódio, magnésio, cálcio. E por fim, temos os materiais ferromagnéticos. São classificados como ferromagnéticos, materiais que possuem memória magnética. Isto é, quando eles são submetidos a um campo magnético externo, eles têm os seus momentos angulares alinhados e passam a se comportar da mesma forma que o ímã. Além disso, essas características permanecem mesmo após o ímã ser removido. Alguns exemplos são o ferro, o níquel, o cobalto e algumas ligas. O próprio planeta Terra tem um campo magnético importante para a localização. A bússola foi criada a partir desse campo magnético da Terra. Temos uma agulha que ela se movimenta livremente e ela se alinha com o campo magnético da Terra, com o polo norte magnético da Terra. A Terra tem o polo norte e o polo sul, como qualquer ímã. A bússola provavelmente foi inventada pelos chineses no primeiro século da Era Cristã. Muito diferente do jeito que a gente conhece. Olha aí a colher feita de magnetita. Que bizarro! Mas, no século XIII, o italiano Flávio Gioia contribuiu com o aperfeiçoamento da bússola. Ele utilizou o sistema sob um cartão com a rosa dos ventos e uma agulha magnética. Para alguns, ele é tido como o próprio inventor da bússola. Sabe-se muito bem que a bússola era usada na escola de Sagres, em Portugal. E muito contribuiu para as grandes navegações. Tem um relato feito por João Lisboa, que fala sobre a importância das agulhas magnéticas do mar, datado de 1514. Mas, o crédito da invenção da bússola moderna, feita com um eletroímã, é do inventor e físico inglês William Stuggeron, que a construiu em 1825. Hoje em dia, até tem como aplicativo no celular. Baixa aí para ver. É importante citar que não existe esse negócio de carga magnética. O campo magnético sempre aparece em polo norte e polo sul. Se a gente for pensar num elétron, parte menor que tem o menor campo magnético possível, elétron girando no sentido, tem o polo norte para cima, o elétron girando no outro sentido, tem o polo norte para baixo. Então, não existe cargas magnéticas, carga norte e carga sul. São simplesmente polos magnéticos oriundos do movimento dos elétrons, das cargas elétricas. Durante muito tempo, se procurou e se pensou na existência de monopolos magnéticos. Mas, hoje em dia, essa ideia está obsoleta e descartada. Não existem monopolos magnéticos. Ou seja, carga norte e carga sul, isso não existe. Existem apenas polo norte e sul no mesmo elemento. Muito legais essas aplicações tecnológicas do campo magnético. Vamos ver um pouquinho sobre o trem MagLev. Olha aí. Os trens MagLev são aqueles populares trem em bala. Eles possuem alta velocidade e utilizam um sistema de levitação magnética para flutuar sobre suas vias. Eles fazem parte de um sistema complexo que conta, basicamente, uma fonte de energia elétrica muito potente, bobinas dispostas ao longo de uma linha guia e grandes imãs localizadas embaixo do trem. A existência dos materiais supercondutores favorece o surgimento desse efeito de levitação magnética, muito importante em termos de tecnologia nos dias de hoje. O que tínhamos por hoje, agradeço a participação de vocês. Tchau, tchau. Até a próxima. Assista o vídeo que está aparecendo aqui. Fortalece o canal. Se inscreva. Tamo junto. Assista os vídeos. Valeu, gente. Tchau.